E o hipódromo de São Filipe encheu-se de gente este sábado para assistir à corrida de cavalos. No âmbito das festas de São Filipe, nove cavalos estiveram em prova, mas só seis passaram para a fase seguinte. Badia, a égua vencedora da corrida do ano passado, ficou fora da final por causa de uma lesão. É uma das marcas das festas de São Filipe e arrasta muita gente que vibra a cada galope dos cavalos por sangue que entram em pista. E entre as cocheiras, a disputa é muito renhida e como se os cavalos sentissem nas patas a responsabilidade de estar nesta corrida. Rosa nunca falta. Ela é a cobradora das apostas e aqui no hipódromo de São Filipe a aposta é muito forte. Esta foi a primeira das duas eliminatórias para a grande final da corrida de cavalos de São Filipe que acontece nesta segunda-feira. Em prova estavam nove cavalos, mas somente seis passaram a final. Rainha das Ilhas, Vulcão, Passadinha, Força Imigrante, American Dream e Miss Fogo são os cavalos que vão para a grande finalíssima. A corrida foi muito bom. Foi uma grande corrida que tudo a alguém estava a esperar. Mas imprevisto, não tive um sério que tudo a alguém estava a esperar que era Rainha das Ilhas com o Vulcão. Mas não tive um grande acidente que já que de vulcão caí na hora de sair de Caixa. Mas passaram-me a encontrar naquele grande mês de final de novo. Sou bons cavalos a apurar para o final. Me senti confiante. Já me tornou a encontrar com aquele cavalos que me queres próprios disputar. Tive uma infelicidade no arranque, mas já não encontrei. Dia 29, não estou a esperar qual é deste que é melhor. Agora os cavalos vão recuperar. Nesta segunda-feira o hipódromo de São Filipe volta a encher-se para a final das provas de corridas de cavalo das festas de São Filipe.